E foi contra isso, a esse tipo de manipulação, de você usar um tópico tão grave, sensível. Xuxa Meneghel mais uma vez sendo desmascarada. E dessa vez foi o próprio genro dela, o ex-cantor gospel João Figueiredo, esposo da Sasha, que saiu em defesa da sogra a respeito da questão lá do Marajó, mas foi uma verdadeira vergonha. Eu vou mostrar pra vocês e emitir a minha opinião e também nos abordar sobre Tami Miranda, que abandonou o programa do Ratinho ao vivo, teria sido ela mais uma vez vítima de preconceito por parte do Ratinho por conta da sua homoafetividade? Será? Vamos comentar sobre isso neste vídeo. Já entra aí dando um like pra nos ajudar, que você conhece bem. Você já sabe que é de graça, então não perde tempo, ajuda a gente com um like. E se você não é inscrito, vem integrar essa família abençoada e se inscreve nesse canal aqui pra você não perder assuntos, temas que podem ser do teu interesse. Vem pra cá. E pra você que quer complementar a sua renda mensal, quer melhorar a sua vida financeira, e eu tenho certeza que quer fazer isso de forma honesta, de forma segura, no fim do vídeo eu tenho uma oportunidade especial esperando por você. E a grande questão que você precisa pensar é se uma renda extra no fim do mês vai te ajudar e possibilitar você ajudar a sua família. Se a conclusão é que sim, fica até o final, que eu vou explicar exatamente como funciona. Bora lá. E a Tami Miranda abandonou o programa do Ratinho. Ela havia sido convidada para uma participação. E aí em um dado momento o Ratinho faz uma brincadeira que ao ver dela foi preconceituosa e ela decide abandonar o programa. E não é a primeira vez que isso acontece. Vocês se lembram quando o Marcos Feliciano foi convidado pra participar de um quadro do programa Raul Gil, onde algumas pessoas faziam perguntas pra ele. Entre essas pessoas estava a Tami. Só que ela começou a levar muito pro lado pessoal. E o próprio Raul Gil falou isso. Até que ela fica alterada e decide abandonar o quadro. Você passa ódio pras pessoas, pras pessoas agredirem a homossexuais da rua. É assim que Deus faz. Quando você faz pros outros, Deus pesa a mão sobre a família da gente. Você como foi uma moça criada de igreja, sua mãe foi da igreja, sua tia foi da igreja, você devia respeitar um pouquinho mais. Minha mãe é da igreja, minha mãe é da igreja. Você segue, você fala, faz favor. Eu acredito que... Ela tá passando isso daí com muito particular dela, então não pode ser por aí, bonitinha. Deputado, eu quero só falar do governo agora, quero mudar um pouquinho. Eu vou continuar orando por você. Governo é coisa boa. Deputado, eu quero fazer o seu serviço. Isso, ora, ora por mim. Eu vou continuar orando por você. Vamos parar, gente. Vamos falar um pouco lá. Deixa eu te fazer feliz, de verdade. Não, tome, tome. Você vai embora por quê? Não, tome. Tome, volta. Ah, claro, você não deixa ninguém falar, só você quer falar. Não, tome, volta aqui. É, deixa, deixa. Velho, volta. Vai voltar. Bora, vai. Só que ao meu ver, essa situação agora no Ratinho foi muito mais simples e mais leve do que aquela no programa do Raul Gil envolvendo o Marco Feliciano. Porque querendo ou não, o Marco Feliciano se tornou uma figura odiada e estigmatizada por ativistas e militantes da causa LGBT. E a Tami estava tendo que entrevistar e interagir com uma figura profundamente aborrecível para ela. Só que agora no programa do Ratinho foi uma situação totalmente diferente. Ela foi convidada para uma participação séria. Só que o Ratinho, vocês sabem, ele tem um jeito de ter descontraído com todos os convidados. No início do programa, eu não assisti o programa e procurei esse trecho na internet e não encontrei. Mas segundo a Tami, em um tom de brincadeira, em um tom jocoso, o Ratinho começa a se questionar como deveria se reportar a Tami. Se comprou o nome masculino ou comprou o nome feminino. E ela se sentiu desrespeitada por isso, por essa brincadeira que ele fez. E decidiu sair do programa, não entrar no ar e fez um desabafo na saída do programa. E do mesmo jeito que a gente chegou, estamos indo embora. Vou avisar para vocês por aqui, porque com certeza deve sair aí coisas falando, ah, o Tami entra ao vivo, não entrou. O porquê que o Tami vai... não entrou. O Tami não entrou porque, sei lá, me senti um pouco desrespeitado com o começo do programa. Achei desnecessário. Achei que é um tipo de brincadeira que não cabe mais. Vocês sabem que eu não sou do mimimi. Que eu não sou do... Ai, tem que isso, tem que aquilo. Não. Eu só peço respeito. Mais nada. Eu respeito todo mundo. Poxa, eu estou peivinho no programa, para a gente fazer um programa legal, para a gente dar entrevista. Para a gente falar sobre as coisas legais que eu venho fazendo, sobre os projetos bacanas que eu venho fazendo, sobre as pessoas que eu venho cuidando. Poxa, eu cuido tanto de todo mundo. Eu me dou. Vocês acompanham. E, sinceramente, eu vejo uma forte discrepância entre o discurso e o comportamento. Tami diz, eu não sou do mimimi. E aí sai do programa, ao qual ela foi convidada, porque o Ratinho faz uma brincadeira no início do programa. É isso que eu acho perigoso. Se brinca com tudo nesse país. Até com aquilo que não se deve brincar. Se brinca até com Deus. Agora, se brincar com a homossexualidade é homofobia, é desrespeito. Parece que a homossexualidade tem sido sacralizada. Não pode mexer nisso aqui. E assim, eu não vi esse trecho do programa. Só estou vendo aqui a perspectiva da Tami a respeito disso. Segundo ela, o Ratinho fez isso em um tom jocoso. Fez em tom de brincadeira. Mas, independentemente disso, ela está dando a oportunidade. Como é que ela quer ser tratada? Se é com pronome masculino ou se é com pronome feminino. Eu tenho certeza que se ela tivesse participado do programa, teria sido muito bem tratada. E da forma com a qual ela quer ser tratada. Mas, de repente, por causa de um comentário, ela abandona o programa. E, para mim, isso é uma tentativa de lacrar. Até pela forma como ela sai. Olha, do mesmo jeito que eu cheguei, eu estou saindo porque eu me senti, sabe, um pouco desrespeitado. Eu fui um pouco desrespeitada. E assim, gente, é aquilo que eu digo. É isso que eu acho perigoso. Se brinca com tudo. Agora, a homossexualidade, hoje em dia, está se tornando algo sacralizado. Você tem que... Você não pode brincar. Você não pode mexer. E, realmente, eu sou contra desrespeito contra qualquer pessoa homossexual, transexual, qualquer pessoa. Todo mundo merece respeito. Só que, se você querer depois pegar uma brincadeira, alguma coisa, um comentário e querer transformar isso em desrespeito, eu acho que existe uma distância entre uma coisa e outra. E vamos agora para a Xuxa, que dessa vez foi defendida pelo seu genro, o ex-cantor gospel João Figueiredo e também esposo da Sacha. E ele foi defender a Xuxa em relação a essa polêmica envolvendo o Marajó, porque, na época que a senadora Damares fez as denúncias, o que a Xuxa quis foi promover a cassação da senadora. E agora, através da música da Imê, essas denúncias estão mais salientes do que nunca. Eu quero mostrar para vocês o que o João Figueiredo falou e, na sequência, mais uma vez, a máscara da Xuxa vai cair. Eu vou mostrar isso para vocês. Dá uma olhadinha aqui no comentário dele. E foi contra isso, a esse tipo de manipulação, de você usar um tópico tão grave, sensível, do nosso país para manipular as pessoas e fortalecer o seu candidato durante as eleições, que foi contra isso que uma voz como a da Xuxa se levantou. E várias outras pessoas, políticos, artistas, enfim, pessoas que têm uma influência se levantaram contra. E hoje, a direita está usando do que veio à tona pela realidade da Ilha de Marajó, que é uma realidade, o que está acontecendo lá, da exploração, da pobreza, da escassez, não tem comida, as crianças trabalham, as crianças são vendidas sexualmente. Isso acontece, é uma realidade. E aproveitou dessa pauta para jogar na cara dizendo, nós avisamos, a Damares avisou e quando ela avisou, ela foi tirada de louca e queriam multar ela, processar ela. E eu só consegui encontrar essa parte da fala da argumentação do João Figueiredo. Só que nessa argumentação, o que ele diz basicamente é que na época a Xuxa criticou a senadora Damares foi por a Damares se valer de uma questão extremamente sensível, os abusos do Marajó para promover o Bolsonaro. Só que, a meu ver, a Damares apontou uma questão sensível, problemas reais e o caminho político que ela acreditava ser o melhor para a resolução desses problemas. Agora, o que o João tem a dizer de você usar uma questão extremamente sensível para atacar um adversário político e consequentemente beneficiar o seu candidato que você apoia? Porque foi exatamente isso que a Xuxa fez. Quando o Bolsonaro usou aquela expressão pintou um clima, na hora, ela desenhou o Bolsonaro como um abusador, veio uma pública falar sobre essas questões, até relatou experiências pessoais e a gente sabe, tudo no intuito de derrubar o Bolsonaro e beneficiar o Lula, o candidato que ela apoiou desde o início. E assim, ela fez isso, nós mostramos aqui. Quando o Bolsonaro usou a expressão pintar um clima, ela se encheu de indignação e veio falar sobre essas questões de abuso sexual. Venezuelanas, bonitinhas, aliás, ele disse que ele tirou o capacete primeiro, né? Pintou um clima entre eles por causa disso, porque ele se acha muito delicioso. E logo depois ele disse que ele entrou na casa dessas meninas. Depois ele contou uma outra história, não, que ele estava lá para trabalho. Já sabemos que essa outra casa, sim, poderia ser trabalho, mas essa outra casa aí que ele entrou, ou essas meninas que ele viu e que pintou um clima, não pode cair no esquecimento essa fala. Isso não pode. Eu não quero ser conivente com isso. Eu não quero me sentir culpada por isso. Mas hoje eu quero cuidar dessas meninas de 13, 14 anos que não estão ali porque elas querem estar, porque elas devem estar. Aquilo é exploração sexual de criança e de adolescente e vai continuar existindo se homens velhos, nojentos continuarem falando e fazendo isso. Você pode dizer, mas ele não fez nada, ele só falou. Será? Será? para mim, pensar? Eu não quero me calar. e olha só que coisa. A Xuxa desenha o Bolsonaro como um abusador por causa de uma força de expressão que ele usou. O cara não tem histórico de nada nenhum envolvendo questões de abuso e aí ela vai até partilhar experiências pessoais, que sensibilizar as mulheres que já passaram por abuso, tudo isso para derrubar o Bolsonaro e consequentemente beneficiar o candidato dela. E parece que isso, o que a sogra dele fez, isso o João não vê, isso está fora do campo de visão dele. E ele, que já foi um cantor gospel, e aí entrou para a família da Xuxa, casou com a Sasha, não faz muito tempo que ele fez até um comentário que repercutiu, eu não lembro exatamente como foi, mas dizendo que os crentes são o público mais chato que existe, agora parece que está demonstrando uma certa aversão pelos evangélicos e demonstra também ter abraçado as ideias da Xuxa porque foi a Xuxa que disse que a Bíblia precisa ser mudada, ser alterada, e com certeza é esse tipo de visão que o João infelizmente escolheu abraçar para a vida dele, e por isso está nessa defesa cega aí na sogra dele, porque aquilo que ele falou que a Damares e outras pessoas fazem em relação ao Marajá foi exatamente a mesma coisa que a Xuxa fez envolvendo a questão dos abusos, quando ela até partilhou suas experiências pessoais, porque ela queria derrubar o Bolsonaro e fortalecer o Lula. E para mim, a grande prerrogativa dessa música da Aimee foi salientar questões que são verdadeiras, foi apontar problemas que existem, que são reais, e que para mim ultrapassa a esfera política. Se você é direita, se você é de esquerda, são problemas que a gente precisa se atentar. Mas ao mesmo tempo, são problemas que acabam expondo a hipocrisia de certos setores da sociedade, de certos artistas e de certas pessoas. E é bom que tal hipocrisia venha a ser exposta. E é isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião registrada nos comentários. O que você pensa a respeito? É com você agora. Muito obrigado a sua participação aqui, o seu like, a sua visualização. Que Deus abençoe mais e mais você e a sua família. E conforme eu anunciei no início do vídeo, para você que quer complementar a sua renda mensal, que precisa melhorar a sua vida financeira, e eu sei, você quer fazer isso de forma honesta, de forma segura. Eu tenho aqui uma oportunidade especial aqui pela internet com o Tom Dimas, que é uma referência quando o assunto é trabalhar na internet de forma digna e com resultado. Presta atenção no que ele tem a dizer que está fazendo diferença para muita gente e pode fazer para você também. Dá uma olhada. Você tem interesse em fazer uma renda extra? Se sim, preste muito bem atenção. O meu nome é Tom Dimas Torres e é um prazer poder vir aqui no canal do meu irmão Dionísio. Você sabia que você pode trabalhar da sua casa e receber 300, 500 e até muito mais do que mil reais de renda extra? Se hoje você tem interesse em fazer uma renda extra, você vai fazer o seguinte, você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado desse vídeo aqui, vai me chamar aqui no meu WhatsApp. No WhatsApp, eu vou te explicar tudo o que você precisa fazer, inclusive, eu vou abençoar a tua vida com um minicurso gratuito de quatro aulas para você saber o que você precisa fazer para começar hoje a ganhar dinheiro trabalhando em casa. essas são as pessoas que estão ganhando mil, dois, três mil reais que me mandam mensagem me agradecendo. Essa é a oportunidade de ouro para você começar 2024 com um dinheirinho a mais no bolso. Então, clica agora no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e me chama no meu WhatsApp que eu estou te esperando. Deixa a benção aí. do comentário fixado do comentário fixado